1. João capítulo 4, versos 13 ao 16 diz assim Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Cada vez que eu leio essa passagem sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, algo novo Deus traz à minha mente. Temos que entender que Jesus não é somente o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. E cada atitude dEle revela o caráter e a vontade do Pai. Quando Jesus se aproxima de uma samaritana e lhe pede água, embora Ele estivesse realmente com sede, aquele momento foi também um pretexto para que Jesus se revelasse àquela mulher, pois ela estava sofrendo e precisava ter a sua vida transformada. A mulher samaritana representa para nós pessoas que têm vivido em busca de realização pessoal e fazem isso apostando nos relacionamentos. Jesus identificou um desejo intenso naquela mulher pela felicidade. Por isso, Ele lhe disse, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ou seja, não adianta tentar se saciar com as coisas deste mundo, pois nós temos dentro de nós uma sede espiritual, que somente é saciada com coisas espirituais. E Jesus deixa claro que se ela experimentasse da água que Ele tinha, ela não teria mais sede. E mais, ela poderia saciar a sede de outras pessoas. Deus quer preencher hoje o vazio que você sente no seu coração. Basta que você entregue sua vida para Ele. Convide Jesus para entrar na sua vida. Ele quer te fazer uma nova criatura. Aquela mulher vivia em busca de relacionamentos perfeitos. Ela já tinha tentado com seis homens diferentes. Jesus mostra a ela que o segredo da felicidade não é com quem você está, ou a qual família você pertence, ou quanto de dinheiro você tem. A verdadeira realização que tanto buscamos vai acontecer quando bebermos da água da vida, que é Cristo. Não é por acaso que um dos últimos versículos da Bíblia, em Apocalipse 22, 17, é um convite. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Vamos orar por você. Pai, eu apresento em Tuas mãos essa pessoa que está ouvindo agora. Que ela possa, Pai, ser saciada pela sua água. Que estiver vivendo algum conflito num relacionamento conjugal, familiar, em todas as áreas, Senhor. De relacionamento que essa pessoa está passando. Que o Senhor possa ser essa água que venha curar, venha transformar essa vida. Que o Senhor possa preencher cada vazio que cada um tenha tentado preencher com relacionamentos que não são o Senhor. Mas que o Senhor possa preencher com essa água da vida. Entrego nas Tuas mãos essa pessoa no nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Eu sou Alessandra Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.